Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora Mayara, aqui representando o grupo ser educacional a Uninasal Barreiras e hoje eu vim apresentar para vocês cinco motivos pelos quais é muito importante vocês realizarem o ENAD, tá? Gente, o ENAD ele é o exame nacional do desempenho de estudantes, no caso no contexto que a gente está falando do ensino superior e ele é um exame fundamental que faz parte do currículo acadêmico de vocês, ou seja, é um componente curricular, vocês devem fazer esse exame. É uma prova que avalia então as competências de vocês desenvolvidas e adquiridas ao longo dos anos que vocês estudaram, que vocês fizeram a graduação, tá? Então temos aí cinco motivos pelos quais é essencial vocês fazerem o ENAD. O primeiro deles é que o ENAD ele traz, ele estabelece um conceito no MEC, que é no Ministério da Educação. A gente tem até cinco notas atribuídas, logicamente a nota 5 é a nota máxima e isso é importante para o curso de vocês. Ele avalia a realidade do curso onde vocês estão inseridos, então isso também é bastante importante, tendo em vista a diversidade cultural que a gente tem no nosso país. No item 3, ele vai avaliar a estrutura do curso. Então o curso tem bons laboratórios, o curso tem bons professores, o curso se relaciona bem aí na parte de ensino, pesquisa e extensão. No item 4, o curso avalia a realidade acadêmica dos estudantes que estão estudando determinado curso, né? Então vocês precisam preencher uma ficha, um formulário de avaliação quando vocês vão fazer a prova, né? A prova teórica. E esse questionário, ele traz aí uma série de questões socioambientais, socioeconômicas, enfim, importantes para conhecer a realidade do curso. E por último, não menos importante, quanto melhor o desempenho do Enad, ou melhor de vocês, de todos os docentes, de todo o centro universitário do curso que vocês estão inseridos, mais fácil vocês têm aí, melhores chances de oportunidade de trabalho vocês têm aí, tá? Qualquer dúvida, procurem as coordenações de cursos de vocês, que elas vão estar disponíveis aí para sanar qualquer dúvida. E, bom Enad, bom estudo para todos. Até mais, tchau, tchau.